Lembrança da WR, Paulo Sérgio da Silva Falando em WR, ontem em Barretes, no Rodeio do Amor Nós estivemos lá e os 10 cavalos da WR ontem lá em Barretes arrebentou Foi demais, foi um show lá no Banquetão ontem à noite Paulo Sérgio da Silva vai na WR, é do Roberto Bias, é a tropa de Novo Horizonte Vai lá, ativa o golpe de menino, é disso daqui o povo gosta, voltou na traia, ele é duro Vai, pode pegar ele Nossa Senhora da Badia, gente Tropa da WR de Novo Horizonte É, outra lembrança animal que já deu título de campeão em grandes arenas do país Pulando na noite de sexta-feira e olha, o tanto que o Paulinho foi ousado Tem topo atrás, quase no bem o trabalho dele Explorando a ponta, Paulinho que já foi campeão na etapa da Copa em Promissão São Paulo Concluiu o trabalho dele É mais um subratégio que integra o time dos meninos de camisa preta A Copa Rângla e Roseta Vem, nossa, por aí Saudade, minha doce E a tormenta a noite de dia Vamos continuando os trabalhos por aqui, Didier Piveri E aí